Ping Pong Bebê Tirex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Dê de truculentos dentes D-Rex Dê de tamanho imenso D-Rex Dê de terrível dinossauro D-Rex Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue dinossauro Rex Vocês tem mais Josiana Vá dinossauro Dinossauro Pra onde os dinossauros DINOSSAURO 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 Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Pra onde os dinossauros foram? Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Foram pro hospital ou foram viajar Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Se os dinossauros estivessem vivos Fogo! Me ajuda, homem sauro! Se os brachissauros fossem vivos Se os brachissauros fossem vivos Eu seria um bombeiro com o meu pescoço longo Se os brachissauros fossem vivos Bombeiro! Bombeiro! Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Eu seria um professor com o meu super cerebro Se os troodontes fossem vivos Bom, professor! Se os troodontes fossem vivos Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, homem sauro! Se as maias sauras fossem vivas Se as maias sauras fossem vivas Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maias sauras fossem vivas Missão cumprida! Oi! Sou o Iguanadonte! É hora do café da manhã! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São dele deliciosas folhas Deliciosas folhas Nossa, que delícia! São dele deliciosas folhas Deliciosas folhinhas Sou o Ornito Mimo! É hora do almoço! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São dele deliciosos insetos Deliciosos insetos Insetos! Ai, que bela refeição! São dele deliciosos insetos Deliciosos insetos Oi! Ah, eles são dinossauros! Dinossauros? Folhas no meu rosto O que tenho aqui? Três chifres no rosto Quem sou eu? Meu nome é Tri-Tri-Tri-Tri-Ceratops Tenho três chifres no rosto Mexe, mexe! Folhas na cabeça O que tenho aqui? Uma crista na cabeça Quem sou eu? Meu nome é Paraparaparasaurolofo Tem uma crista na cabeça Tem uma crista na cabeça Bubu! Uau! Que incrível! Folhas na cauda O que tenho aqui? Uma clava na cauda Quem sou eu? Meu nome é Anquilossauro Tem uma clava na cauda Bate, bate! Uau! Dinossauros! Damas e cavalheiros! Eis o dinossauro mais pesado Argentinosauro! Tem um corpo bem grandão Peso igual dezesseis elefantes Sou o dinossauro mais pesado Quem é o mais pesado? Sou eu! Argentinosauro Argentinosauro Próximo! O cabeceador mais forte Paquicefalossauro! Uau! Tem uma cabeça muito forte Tentura igual uma bola de boliche Sou o cabeceador mais forte Quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro Paquicefalossauro O dinossauro mais rápido! Galimimo! Uau! Eu tenho pernas rápidas Rápidas igual um ônibus Sou o dinossauro mais rápido Quem é o mais rápido? Sou eu! Galimimo 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 Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros vão pedir Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer Preparar? Apontar? Vai! Anda, 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 anda Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedis Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar? Apontar? Vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedis Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Vamos, cantem comigo A Anquilosauro B Braquiosauro C Confício ignato D Deinônico E Elasmossauro F Fabrossauro G Galimino H Hadrossauro I Iguanadonte J Jaxartossauro K Quentrossauro L Lambeossauro M Megalossauro N Todo sauro Todo mundo É a hora do refrão Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Onde estamos? O O Ouviraptor P Protoceratops Q Quetzalcoatlo R Ramorrinco S Saltassauro T Tiranossauro U Uta Raptor V Velociraptor W O Nanossauro X Xenotarsossauro Y Xenotarsauro Z Zigongossauro Todo mundo Vamos cantar junto Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Não esqueçam os dinossauros Sim senhor Mexa igual os dinossauros Rua 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 Mexa igual os dinossauros Rua 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 Mexa Mexa sua cabeça Mexa Mexa Pise Pise com seus pés Pise 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 Pata Pata sua cauda Pata Pata Mexa igual os dinossauros Oh sim Mexa igual os dinossauros Rua 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 Mexa igual os dinossauros Rua 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 Morda Morda com seus dentes Morda Morda Mastigue Morda bem alto Já bem alto Rua Rua Mexa igual os dinossauros Oh sim Mexa igual os dinossauros Rua 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 Mexa igual os dinossauros Rua Rua Bum 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 Bom bom, há muito tempo havia dinossauros Bom bom, eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bom bom, era a época dos dinossauros Eles andavam, eles corriam Eles nadavam, eles voavam A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Mundo dos dinos Mundo dos dinos Bom bom, há muito tempo havia dinossauros Bom bom, eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bom bom, era a época dos dinossauros Carnívoros com dentes afiados Remívoros com dentes redondos Legal! A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Bem-vindos ao mundo dos dinos Animal, sauro Oh, sim! Olha o meu pescoço Girafa! Pescoço comprido Pescoço comprido Chifre afiado Você não quer um Quero um Belo chifre afiado Chifre afiado Ah, você tem um belo chifre afiado É igual a mim, triceratops com chifre afiado Uau! Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal, sauro Oh, sim! Olha a minha boca Pato Bela boca grande Boca grande Você não quer uma Quero uma Bela boca grande Boca grande Boca grande Ah, você tem uma bela boca grande É igual a minha nato titã com boca grande Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal, sauro Oh, sim! Escavar nossos dinossauros Escavar, vamos cavar Escavar nossos dinossauros Vamos escavar Que ferramentas trazer? Câmera Câmera pra tirar fotos de tudo Tra-la-la-la Vita métrica Proxa e clara a distância entre os ossos Tra-la-la-la Martelo Pra remover as rochas e pedrinhas Tra-la-la-la Escova Pra remover areia e poeira Tra-la-la-la Uau! Já acabamos de escavar E agora? Montar os ossos de dinossauro Montar, montar, montar Vamos montar, montar Os ossos de dinossauro Cabeça no pescoço Pescoço nas costas Costas na cauda São ossos No pescoço Costas, quadril, cauda Coxa, perna, pés e dentes São fossos de dinossauro Viva! Viva! Corre! Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois levantes Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, tiranossauro Rua! Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Traço curto, dois dedos Pentes afiados De vinte centímetros Boca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro Uau! Bum, bum, bum Tiqui, tiqui, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Sou o melhor predador Tirandossauro, Rex Com dentes e pernas fortes Nada escapa O rei dos predadores T-Rex O diário do T-Rex O predador O que eu vou comer hoje? T-Rex, um predador assustador Procura por uma presa Hã? Esse dinossauro é maior do que eu Tudo bem, porque sou o T-Rex Você será uma boa refeição O quê? Você quer me devorar? Eu sou um apatossauro O meu corpo é enorme e viajo em bando Você não pode me casar Pensando bem, eu não quero ser pisoteado por essas patas enormes Ou ser atacado por essa longa cauda Então eu vou embora Eu vou caçar outra coisa Olha esse dinossauro de cabeça pequena Parece ser a refeição perfeita Ai, que susto Estou faminto e vou te devorar É mesmo? Vá em frente e tenta Minha cabeça Eu sou o anquilosauro Gostou de ser atacado pela minha cauda? Você quer mais um? Ai, isso dói muito Não obrigado Por que é tão difícil encontrar algo para comer? Estou tão faminto Vou comer a primeira coisa que eu vir Oh, olha um dinossauro Desta vez, vou me aproximar devagarinho Esse não parece ser esperto Ele nem percebeu que eu estou aqui Oh, meus dentes Eles quebraram Achou que ia me devorar? A minha couraça é dura como aço Eu sou a Edmontônia Como eu saberia que a couraça era tão dura? Ai, meus dentes Oh, o que tem de errado hoje? Por que nada está dando certo? Eu estou faminto Olha Que dinossauro fofinho Nham, nham Parece delicioso Ah, não É o tiranossauro Corre Se eu conseguir entrar naquele buraco ali Ah Ufa Estou salva Ei, você Saia já daí Sua medrosa Se eu sair Você vai me devorar Então por que eu sairia? Dinossauros pequenos como eu Não podem te vencer Por isso fugimos Tá bom Então eu espero você sair Eu vou devorar você antes do dia acabar Ah Será que eu sou mesmo um predador? Pobre T-Rex Até quando você vai esperar? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Herbívoro enorme Apatossauro Calda enclava Anquilosauro Corpo blindado Edmontonia Pequena e veloz Y-Fodonte Bebe T-T-T-T-T-T-Rex Bebe T-T-T-T-T-T-Rex Bebe T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex Mamãe T-T-T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe T-T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe T-T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex Roar! Mamãe T-T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe T-T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe T-T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex T-Rex Roar! Boba T-T-T-T-T-T-T-Rex Boba T-T-T-T-T-T-T-Rex Boba Vou vo-ti-ti-ti-ti-tirex, T-rex! Vou caçar! Vou caçar! Foge! Foge! E foge! Somos e salvos! T-T-T-Rex, somos insalvos T-T-T-Rex, somos insalvos T-T-T-T-Rex, T-Rex Ufa! É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex! Bum, bum, bum Tiqui-tiqui-bum Bum-bum-bum Bum-dum-dum-é! Heredino, vamos comer Comida gostosa pra você Olhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Lebois, frutas doces Insetos! Não, não, estou com fome Alimentando o bebê dinossauro Chovia na floresta dos dinossauros há dias Venham, crianças, saiam Finalmente o sol saiu A nossa floresta está uma bagunça Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro É um bebê dinossauro Ele é tão fofo Parece que machucou a perninha Ah, coitado Ah, estou com fome Com fome? Ah, não Tá bom, então vamos te dar comida Nós vamos? Bom Acho que poderíamos Mas ele parece assustador Oi, pequenino Aqui tem umas frutas Você vai gostar muito Por que você não está comendo? Vai Experimente Ah, foi muito difícil colher as frutas Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe para você? Eles são saudáveis e gostosos É uma delícia Vai, experimente Coma assim Eu trouxe comida Ah, experimente essas folhas frescas O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas e os insetos também Para um carnívoro é preciso dar carne O que? O sábio Trudonte Com dois chifres Dentes pontudos Garras afiadas E uma cauda forte Este dinossauro é... O quê? Um alossauro! Isso mesmo Este bebê é um alossauro carnívoro Se não acreditam Eu vou mostrar Vejam Olha! O bebê está comendo mesmo Se ele é mesmo um alossauro É melhor mandar ele embora Ele ainda é bebê Então não é perigoso É Além disso, sua perna está machucada Não podemos abandoná-lo Mas e se a mãe dele vier procurar por ele? Hum! Então que tal isso? Esta é a floresta do alossauro? É fria e assustadora Deixa ele aqui e vamos embora Olha, pequenino Se você esperar aqui Sua mãe virá te buscar E quando você crescer Não se esqueça de nós Eu sou a Ormito Mimo E... Tá bom, tá bom Vamos Vamos sair daqui Tchau, pequenino Os dinossauros bonzinhos Levaram o pequeno alossauro De volta para sua floresta Amiguinho Cresça saudável E fique forte Parece um avestruz Ornito Mimo Cabeça dura Stegoceras Crista na cabeça Parasauro Lofo Cérebro grande Trudonte O Predador Feroz Alossauro Boa! Boa! Boa, boa, muito boa Boa, boa, mãe Somos mamães maiasauras Maia! Sempre protegendo nossos bebês Ah, meus ovos estão chocando Mas que bebê tão lindo Somos boas mamães maias Boa, 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 muito boa Boa, boa, mãe Somos bebês maiasauras Maia! Sempre seguindo nossa mamãe Nossa mamãe Tô com sono Ai, eu tô com fome Crescemos com o amor da mamãe Somos famílias felizes Bom, 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 bom Tique, tique, bom Bom, bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Somos mamães maiasauras Maia! Sempre protegendo nossos bebês Nunca deixe eles sozinhos Segurança é a nossa prioridade Somos as melhores mamães O amor da mamãe maiasaura É uma tarde quente e ensolarada As mamães maiasauras estão reunidas cuidando dos filhotes Ah, querido Eu devo ter adormecido Ah, ah Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia Ah, tem razão Eu estava ocupada cuidando do ovo Mamãe, estou com fome Deve estar mesmo Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho Verdade Então não vá à floresta sozinho É, nunca sozinho Mamãe Maia, eu cuido das crianças Você vai pra floresta Está bem, obrigada Bebê Maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe Ei, o seu bebê Maio está indo para a floresta Ah, o quê? Ah, não Que desastre Eu vou correr para alcançá-lo Ah, bebê Maia Você fica aqui, tá bom? Tá bom Não se preocupe comigo Ai, que tédio Ah, quando você vai nascer? Ah, ah, que divertido Vai, rápido Quebra logo essa casca Ah, 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 não Se eu perder o ovo, vou me dar mal Eu preciso achá-lo rápido Maia criou coragem e entrou na floresta Eu estou bem Não estou com medo Mamãe Mamãe Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém roubou o ovo? Sim Ah, não O Maia acabou de mentir Ah, querido O que nós vamos fazer? Oh, ele tinha uma crista na cabeça Ele tinha focinho curto e pés de gancho Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos Bebê Maia, não se mexa Vou pegar o ovo de volta Não, é perigoso Eu tenho que ir antes que algo aconteça O que foi? O que aconteceu? Meu ovo O ovo O seu ovo? Ele está aqui É o seu, não é? Ah, é sim Onde você o achou? Fui buscar o Mayu E de repente o seu ovo apareceu rolando Eu sabia que era o seu ovo O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta O que? O ovo raptor? Ah, na verdade o ovo saiu rolando para... É... Desculpe Ah, enfim O mais importante de tudo é que ninguém se machucou Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo E não minta Desculpe Eu não vou mais fazer isso Você é a coisa mais importante do mundo para mim Tá bom? Eu te amo demais Que linda família Maia Saura Eles não parecem felizes? Boa Mamãe Dinossauro Maia Saura Lá, 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 lá Elasmosauro Lá, 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 lá No oceano Eu amo nadar devagarzinho E bater barbatanas rapidinho Quatro remos para nadar Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano, oceano Onde eu amo Respinga No oceano Respinga No oceano Eu amo pescar Pega, pega, pega Eu amo comer Nham, nham, nham Pescoço longo Pra pescar Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano, oceano Onde eu amo Oceano, oceano Onde eu vivo Oceano Onde eu amo Bom, 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 bom Tique, tique, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Olá, senhora dinossauro Dinossauro, bimbitinho Você é minha mãe Minha mãe Você tem braços curtos como eu Você é minha mãe Minha mãe Oi Você é minha mãe? É tão escuro aqui Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo Por que isso não sai? Mãe! Mãe! Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça O pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe Eu nunca vi a minha mãe Mas acho que os braços dela são curtos como os meus E ela deve andar em duas pernas também Ai, ai, ai! Ah, não! Me desculpe Ah, tudo bem Ah, por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas Mas quase sempre eu ando com duas É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços Hum, será que você é minha mãe? Ah, não! Eu sou uma iguanodonte Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era Hum, este bebê é assustador Vai embora! Ah, espera! Por favor, me pare que eu sou... Ah, ai! Ah! Ah! Então sou assustador Minha mãe deve ser assustadora também Ah! Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe As pedras estão se mexendo! Ah, olá! Eu sou o estegossauro Você poderia descer das minhas costas? Ah, me desculpe Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado Ah, obrigado Você é tão legal Pareço assustadora Mas sou um dinossauro legal Assustadora? Falaram que eu sou assustador também Então é possível que você seja minha mãe? E será que eu vou ter placas nas costas também quando eu crescer? Não Os meus bebês nascem com essas placas Ah! Então terei que continuar procurando a minha mãe Espero que a encontre Hum, esse bebê parece tão familiar Onde será que eu já vi esse rosto? Ah! Olá, pequenino Uau! Você é muito alto É Ah, meu pescoço é comprido também Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Ah, você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando Por isso, todo mundo está fugindo É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é A enorme e aterrorizante tiranossauro Rex Tiranossauro Rex? Sim, é a sua mãe Ela está aqui Ah, mamãe! Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe Dentes afiados Pernas fortes E braços curtos O que vocês acham? Eles se parecem? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Dinossauro herbívoro Iguanodonte Dinossauro com placas Estegossauro Dinossauro enorme Diplodoco Bum, bum, bum Bum, rum, tum, tum Bum, bum, bum Bum, rum, tum, tum Mais forte, cabeceador Pachycefalossauro Tem cabeça dura Da cabeçada Bate, 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 bate Bate! Sou o rei, sou o rei Sou o rei das cabeçadas Ei, vem aqui! Vamos lutar Bate, 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 bate Bum, bum, bum Bum, rum, tum, tum Bum, rum, bum Bum, rum, tum, tum Mais forte, cabeceador Pachycefalossauro Tem cabeça dura Da cabeçada Bate, 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 bate Bate! Sou o rei, sou o rei Sou o rei das cabeçadas Você sabe quem eu sou Pachycefalossauro Bate, 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 bate É! Bum, bum, bum Tique, tique, bum Bum, bum, bum Bum, tum, tum É! É! O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Testa muito forte Crânio duro Lá vem o Paqui O rei das cabeçadas Eu sou o rei O mestre das cabeçadas Paquicefalossauro O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Está treinando duro Com meu crânio duro E minha testa forte Veja a minha cabeçada Super poderosa Uau! Ver essa chuva de pinhas É sempre tão lindo Paqui, você está ficando Ótimo em cabeçadas É sério? Bom, eu sei que você gosta De chuva de pinha Então... Uau! Você é tão bom nisso Oi! Eu sou o Paco Eu vim pra cá depois De fugir de uma erupção vulcânica Olá! Muito prazer Eu sou a Paqui E ele é o mestre das cabeçadas O Paqui Ele parece mesmo Ah! Não é nada demais Eu posso tentar? Claro, claro Vá em frente Este lugar é ótimo Pra treinar cabeçadas Parece que o crânio dele É mais duro Do que o meu A super ultra Cabeçada do Paco Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau! Paco! Você é incrível Você é mais forte Que o Paqui Eu queria impressioná-los Então usei toda a minha força Acho que o Paqui Pegou leve antes Não é? É isso mesmo Na verdade Eu usei toda a minha força Ei, Paqui Nos mostre toda a sua força agora Ah! Ah, sim Claro Ah Se eu não for melhor do que o Paco A Paqui vai ficar decepcionada O quê? Isso é tudo? Paqui! Que decepção Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá Mas não diga que eu não te avisei E então a batalha começou Se você quiser parar é só falar Do que você está falando? Vamos lá Ei, meninos! Parem! Ah, nada disso Vamos ver quem é mais forte Cuidado! É perigoso! É perigoso Eu estou bem Ah, você me salvou? É claro Amigos são para isso Ah, Paco! Ah, ei pessoal Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos Não é, Pac? É, Paco! Obrigado por me salvar Vamos treinar cabeçadas Todos os dias juntos Combinado E então Os três pequenos Pac-cefalossauros Se tornaram grandes amigos O mestre das cabeçadas Pac-cefalossauros Ei, eu vou rápido pelo ar Para a esquerda Aqui Para a direita Ali Sou o super rei do céu Piterapiterapiteranodonte Alto no céu O piteranodonte Com asas abertas Vai voar Alto, alto, alto Muito alto Eu sou o rei do céu Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Eu sou o rei do céu Sobre o oceano Piteranodonte Com asas abertas Vai voar Nham, nham, nham Pega peixe gostoso Eu sou um pescador Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Eu sou um pescador Eu vou rápido pelo ar Pra esquerda aqui Pra direita ali Sou o super rei do céu Piteranodonte Piteranodonte O tagarela Oi, eu sou o Piteranodonte E caço peixes Sempre voo pelo céu Em busca de presas Eu abro as minhas asas assim E depois mergulho no mar Para pegar peixes Oi, Piteranodonte Quando você vai parar de falar E começar a caçar? Lembre-se Caçar é se mexer Então... Lá vem ela De novo Eu vou embora então Até logo O Piteranodonte Nossas asas são finas Se elas rasgarem Não poderemos voar É, é, eu sei Ah, como ela é chata Aham Achei a minha presa Sucesso! Ah, tem mais uma O Piteranodonte Garras! O Piteranodonte Encheu a boca De peixes E sentou-se Em uma árvore Próxima Aham? A caçada do Piteran Deu certo hoje Por que eu não estou Pegando nada? Aham Estou faminto Aham Mal posso esperar Que som é esse? Será que o Piteranodonte Vai me dar um peixinho? Aham Aham Oi, Piteran Ah, oi, Baryonyx Como você caça tão bem? Sem dentes afiados Ou garras? Por que tenho esse Bico longo? Aham Espera um pouco Todo mundo diz Que você tem Ótimas histórias Eu também quero ouvir Aham Você ouviu isso mesmo? Tá bom Eu vou contar uma história Você já viu Dois tiranossauros brigando? Eu já Quando eles abrem suas bocas Elas ficam enormes Ha 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 Muito engraçado Ei, Piteran A sua boca é muito grande também Ah, é Eu acho que é Vamos ver o quanto você consegue abri-la Uau Uau Que grande Você consegue abrir mais? Uau É maior que a do T-Rex? Pitera Obrigado pela refeição Estava uma delícia Você é um ótimo contador de histórias Ha 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 Baryonyx Esses peixes eram meus Pobre Piteranodonte Ainda faminto e sem peixes Pico longo Piteranodonte Garras de gancho Baryonyx Um, dois, três Um, dois, três Três chifres Triceratops Lá na floresta Vive o Triceratops Os dinossauros Ficam com medo Por causar dos meus três grandes chifres Eu tenho três chifres no rosto Três chifres no rosto Mas eu não assusto você Um, dois, três Um, dois, três Três chifres Triceratops Lá na floresta Vive o Triceratops Os dinossauros Gostam de mim Ha 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 Por causa do Meu babado de ossos Eu tenho um babado no rosto Um babado no rosto Parece uma Coroa Não parece? Ha 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 Bom 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 Chiquitiqui bom 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 Mundo de Doé Por que eu sou tão feio assim? Eu tenho três chifres na minha fronte Todo mundo zomba de mim Eu queria que os chifres desaparecessem Os chifres legais do Triceratops Ei, pessoal! Venham brincar! Venham brincar! Piscitacossauro, para de me imitar! Para de me imitar! Ah, imitadora! Imitador! Esta é a Piscitacossauro, a piadista Conhecida como Lagarto-Papagaio, pelo seu bico de papagaio Oi, pessoal! Oi, Maia Saura! Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo de adivinhar o dinossauro? Eu falo as características e vocês adivinham! Tá bom! Eu sou muito bom nesse jogo! Vai ser difícil ganhar de mim! Veremos! Vamos jogar! Cabeça duradoura, supercabeçada! Paxcefalossauro! É veloz e parece paparinho! Mimo, mimo, gali, mimo! Uau! Vocês são bons! Mas o próximo não vai ser fácil! Esse dinossauro feio tem três chifres na fronte! Ah, três chifres na fronte? Ah! É um Triceratops de três chifres! Que engraçado! Ai, ai! O Triceratops ouviu toda a conversa! Por que eu sou tão feio? Por que eu tenho esses chifres feios que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres! Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem! Até os grandes carnívoros têm medo deles! Verdade! Mais tarde algum dia, seus amigos apreciarão o seu bom coração! Tem certeza? É claro! O Triceratops criou coragem e voltou para onde seus amigos estavam! E então... Ah! Seu Triceratops! Ah! 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 Ei! Deixem os meus amigos em paz! Ah! De onde você surgiu? Você vai pagar por isso! Ah! Ai! Triceratops! Ah! Deixa essa caçada pra lá! Uau! O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors Nunca mais voltem aqui! Ou vão se arrepender? Verdade! Vão se arrepender! Eu não sabia que os seus chifres eram tão legais Bom, eu sabia que eram legais Você não falou que eram feios? Chiu! Você também falou! Nunca falei isso! Muito obrigada por nos salvar! Desculpe por zombarmos de você! Podemos ser amigos? Claro, eu vou adorar! Será um prazer ajudá-los com esses chifres! E assim, os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos! Três Chifres Triceratops Pequeno e Veloz Tobi! Tobi!